Capitão aqui, com mais um vídeo de Small Land e galera, hoje eu quero mostrar pra vocês como que funciona o sistema de pet domesticável e as montarias no Small Land Survive the Wilds. Já vou deixar um gostei nesse vídeo se possível e se inscreva no canal caso não seja inscrito. E bora lá galera, basicamente no Small Land você consegue domesticar criaturas pra fazer tanto companheiros que carreguem mais material, como também pets que você consiga montar neles. É muito legal essa mecânica que foi implementada aí no Small Land. Este jogo está disponível somente na versão Early Access pra PC, tá? Pra você que ainda não tá sabendo sobre o game, eu vou deixar o link dele na descrição aí pra você poder comprar tanto na Steam como na Epic Store. Ou se você joga somente no console, assim como eu, está aguardando ansiosamente aí pro jogo chegar no console, saiba que sim, tem previsão pro game chegar. A gente só não sabe quando vai acontecer, mas o estúdio pretende lançar o jogo pra console também. E bom galera, inicialmente no jogo ali, quando você já tiver começado, você vai ter acesso a uma receita que já serve pra você domesticar a sua primeira criatura. Caso você queira fazer isso logo no começo do jogo ali, nos passos iniciais. Que é um kitzinho, um kit da Ladybug, que não foi traduzido corretamente ainda no jogo, mas basicamente é um kit pra Joaninha. Eles devem traduzir futuramente, né? E você vem também com uma flautinha que serve pra poder chamar o seu pet. Infelizmente essa flauta também não tá traduzida ainda nessa versão atual do jogo, mas devem traduzir aí muito em breve. E aí na flauta ali, você vai ver a descrição que ela serve pra você poder chamar a sua criatura, chamar o seu pet na sua direção, caso ele esteja longe. Ou seja, é uma mecânica bem legal essa flauta aqui, e ela funciona pra todos os domesticáveis do jogo, tá pessoal? Não somente pra Joaninha ou pra outros mais básicos, ela funciona pra todas as criaturas. E o kit da Joaninha serve pra você poder domesticar ela, e pra você também colocar nela esse equipamento, pra poder carregar mais itens. E basicamente o que você vai precisar fazer é chegar perto de uma Joaninha e realizar alguns golpes nela, até que ela fique com pouca vida. E aí assim que você fizer isso, vai aparecer a opção de apertar ali pra poder domesticar aquela criatura. Na verdade funciona assim com todas as criaturas no Small Land, tá? Toda vez que você quiser domesticar ela, você vai ter que bater, realizar vários golpes nela, até ela ficar bem low ali, né? Com a vida bem baixa, e aí no finalzinho você vai apertar a interação ali pra poder domesticar, só que cada criatura exige um item específico, né? No caso da Joaninha, é esse que eu falei pra vocês, esse kitzinho, vocês estão vendo aí de fundo também. E aí tendo domesticado ela, pronto, ela vai te seguir, semelhante ao sistema de pets do Grounded, que tem o pulgão lá, o gorgulho e a mosca, né? Que servem pra seguir a gente lá. É a mesma coisa que a Joaninha vai fazer aqui. Só que no Small Land eles fizeram uma coisa que eu sempre pedi que a Obsidian fizesse no Grounded, eu tô torcendo muito pra eles fazerem isso lá, que vai melhorar demais o sistema de pets, que é o seguinte, se você estiver muito longe do pet, se você afastar demais dele, ele simplesmente teleporta pra sua localização. Ele aparece do seu lado ali, ele não fica bugando, travando em árvores ou coisa do tipo, ele vai tá sempre te seguindo ali e oferecendo a opção de mais inventário. Ou seja, tá funcionando muito bem a mecânica, mas tem um probleminha aqui. Esses bichos, esses pets, todos eles, a gente tá causando muito dano neles, né? Com as nossas armas. E aí acontece em várias situações do pet tá colado ali em você, tá do seu ladinho, e você acaba eliminando eles sem querer, porque tá tudo muito forte contra eles. E, na verdade, eu acho até que eles tinham que tirar o dano de jogador contra os seus pets. Eu acho que eles têm que mexer nisso pra ficar mais interessante a mecânica. Mas, infelizmente, isso tá acontecendo no jogo atualmente, nessa versão do Early Access. Pode ser que eles melhorem, né, mais pra frente, porque aí os pets vão ficar ainda mais interessantes. Mas tá aí, essa é a funcionalidade básica da Joaninha. Ela é bem bacana pra poder carregar mais itens pra você. Ela oferece ali um inventário bem grande com essa mochilinha que a gente coloca nela. E é só você ter esse item no seu inventário e a flauta pra você poder chamar ela caso você perca ela de distância. Se ela ficar um pouco afastada, é só você chamar ela. O próximo que eu quero comentar aqui é uma montaria que a gente libera com a receita, né, pra poder fazer. Depois que a gente consegue fazer o caldeirão no jogo. E depois que a gente elimina ali o nosso primeiro gafanhoto. Ah, e infelizmente, galera, não dá pra ter mais de um pet, mais de um domesticado. Se você for querer fazer um novo, você precisa eliminar a criatura anterior que já está como seu pet. Eu não sei exatamente em que momento aparece a receita, porque eu fui jogando, jogando, e eu vi que logo no começo eu já tinha receita do gafanhoto. E eu já tinha eliminado um deles. Então fica essa dúvida aí, mas saiba que não vai ser tão complicado assim no jogo. Realmente é uma coisa que você pega mais rápido ali. É só você ter acesso ao caldeirão, basicamente. E aí você vai liberar uma receitinha pra fazer no caldeirão, que é a receita pra poder domesticar o gafanhoto. É uma comidinha especial que você faz ali. Você vai precisar deixar esse alimento no seu inventário. Vai precisar realizar alguns golpes ali em um gafanhoto, deixar ele com pouca vida. E aí no finalzinho, quando ele estiver com pouca vida, você consegue domesticar ele apertando o botão de interação. E é muito legal o gafanhoto, ele faz saltos gigantescos. E ele também sobe algumas pequenas paredes na vertical, você consegue subir com ele. Infelizmente ele tá sem sons ainda, sem muitos barulhos de movimento. E aí fica parecendo que a movimentação dele tá meio vazia, tá meio sem vida, né? Mas eles devem melhorar isso aí com o tempo também. E é a montaria, uma das que eu mais gostei, porque você faz esses saltos gigantescos aí. Só tem que tomar cuidado pra não cair na água. Porque se você pular direto numa água funda, né? Com essa criatura, você vai morrer e a criatura também. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. E as criaturas, pessoal, outra coisa que eu tava até esquecendo de falar. Quando elas estão com pouca vida, é só você soltar um alimento perto delas. Qualquer tipo de comida. Pode ser comida de formiga, de barata, marmitas que você faz. Qualquer tipo de alimento, você solta perto da criatura. Ela vai se alimentar daquela comida e vai regenerar a saúde, tá? Então é bem de boas aí de você recuperar a saúde dos bichos. Pra você sair deles, é só você apertar o botão de interação também do seu teclado ou do controle. E quando você chegar perto dele, vai aparecer as opções ali, né? De você poder montar e tudo mais. Você pode até desfazer a montaria também, se você quiser sair daquele patch, né? E no momento eu não achei nenhuma forma de nomear eles, tá? Mas pode ser que eles vão adicionar a opção de você dar nome também no futuro. Mas por enquanto eu não consegui fazer isso ainda no jogo. Outra montaria que a gente tem também, que a gente libera a receita mais pra frente ao eliminar, é as lagartixas. Depois que você elimina as lagartixas, que é uma criatura inclusive que dropa osso e pele. Sim, no small land você enfrenta criaturas que dropam ossos e peles, né? São criaturas mais avançadas, criaturas maiores. Tem até mesmo sapo que você pode enfrentar nesse jogo. E a gente tem a lagartixa que também serve como montaria. Depois que você consegue ali alguns ossos e algumas peles, você tem acesso à receita no caldeirão. Que é uma receita pra poder domesticar a lagartixa. Não é muito difícil de fazer também, é só você deixar ela no seu inventário. E o mesmo esquema, você realiza uns golpes ali na lagartixa. Deixa ela com pouca vida e pronto. Vai conseguir domesticar ela com esse item específico. E galera, a movimentação dela é insana. Ela é um bicho super rápido. É da hora demais de você estar utilizando. Eu achei bem bacana também de utilizar aqui na lagartixa. Mas de todos aí, o que eu mais gostei é o que eu vou deixar pro final, que vocês já vão ver. Já deixem o gostei nesse vídeo aí, que tá dando um trabalhão pra poder gravar tudo isso pra vocês. Eu espero que vocês estejam curtindo aí. Deixa o likezão brabo nesse vídeo. E vocês estão vendo aí de fundo a lagartixa. É bem legal de ter a domesticação dela também. Vale muito a pena e vai ajudar bastante ali. Mais ou menos no meio do game, quando você já estiver explorando as areias ali, a praia. Vai ser bem legal de você conseguir fazer essa montaria no jogo. E vocês estão vendo aí de fundo como que funciona. E no final das contas, galera, outra montaria que eu consegui ter acesso. E até o momento que eu tô gravando pra vocês, eu não sei se tem mais montarias disponíveis. Aliás, tem uma montaria que eu ainda não testei. Que eu quero que vocês deixem aí nos comentários, se vocês curtirem a ideia. Porque é uma montaria que dá mais trabalho. E ela gera uma certa fobia, né? Que é basicamente uma aranha-lobo. Sim, tem como a gente montar uma aranha-lobo nesse jogo. E ela traz bastante gastura, assim, né? Talvez eu teria que trazer o vídeo já com o filtro de aracnofobia. Porque as aranhas desse jogo são bem realistas. Elas têm ali os pelinhos, né? As cerdas delas. Então dá um pouco de agonia. Mas deixa nos comentários aí se vocês querem ver um vídeo específico dessa montaria da aranha-lobo. Que é possível fazer também. É um pouco mais complicado, mas dá pra trazer pra vocês. Se vocês quiserem aí deixarem nos comentários, eu trago num outro vídeo separado. Mas, por último, eu quero falar aqui sobre a libélula. Que, na verdade, quando você monta nela, ela fica com o nome de libelinha. Achei bem legal esse nomezinho aí, libelinha, quando você tem acesso a ela. E, basicamente, você precisa fazer todos os passos dessa prévia. Eu já trouxe um vídeo anterior aqui no canal falando sobre isso. Que você precisa fazer ali o último boss que tá disponível nessa versão Early Access do Small Land. Você precisa derrotar todos eles. E fazer o passo final de conversar com o ancião, né? Depois que você conversa com o ancião ali no final dessa versão prévia do jogo. Você vai ter acesso à receita pra poder fazer a domesticação da libélula. E é uma libélula específica que você encontra em poucas regiões do jogo. É uma libélula azul que você vai encontrar por aí. Não é uma laranjada que tem, que já é muito agressiva. Ela sempre te ataca. Essa azul aqui, ela não te ataca. Você vai precisar acertar ela provavelmente com arco e flecha. Vai ser a melhor opção pra você acertar. E aí ela vai vir na sua direção. E você vai fazer aquele mesmo procedimento de apertar o botão de interação com essa receita que você libera só no final do jogo. Quando você já tiver conversado com o ancião. Lembrando que tudo isso aqui é da versão prévia Early Access do jogo, né? E obviamente o jogo vai trazer mais conteúdos no futuro. E pode ser que até mesmo algum desses passos aqui sejam modificados. Mas vocês já estão vendo de fundo aí como que funciona atualmente. A libélula é a mais vantajosa, digamos assim. Apesar da gente já ter asas como armadura nesse jogo. Você tem ali o peitoral da abelha e o peitoral da vespa negra que você pode sair voando por aí também. A libélula é uma opção muito legal porque ela voa por mais tempo. E ela te leva a locais mais altos se você precisar. Então é bem bacana essa montaria aí do game. E dá uma sensação muito louca de você jogar e tá fazendo isso, pessoal. É bem bacana aí essas mecânicas que o Small Lent tá trazendo. E eu queria muito trazer aqui pra vocês. Beleza, galera? Era isso. Eu espero que vocês tenham curtido aí o vídeo sobre as montarias. Comenta abaixo aí sobre a Aranha Lobo se você quer ver um vídeo da montaria nela. Deixa o like aí. Eu gostei nesse vídeo que é muito importante. Se inscreva caso não seja inscrita. Eu vou ficando por aqui. Falou, pessoal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.